Vamos falar sobre metatarsalgia, algia, dor, metatarso, qualquer um dos cinco ossos que compõem a base do pé, na base dos dedos dos pés. O que é a metatarsalgia? Quais são os sintomas? Como curar? Como o nome diz, metatarsalgia são dores que acontecem na parte mais à frente do pé, no antepé, para se usar o linguajar mais técnico dos médicos. Ou seja, são os cinco ossos que conduzem, que são a raiz dos cinco dedos de cada pé. Essa situação gera dor ao longo do arco plantar, dito arco transverso, equivalente a esta parte aqui na mão, e essa dor ocorre principalmente em pessoas que usam calçados inadequados, ou pessoas que fazem algum esporte com traumatismos de repetição nessa área, ou ainda pessoas que tenham, por exemplo, pés cabos, os pés bastante elevados no seu arco longitudinal. O arco que faz com que haja uma pressão bastante aumentada nessa parte à frente do pé. Outras causas possíveis são joanete, artrite reumatoide, artrose na região dos pés e gota. Quais são os sintomas mais frequentes? Dor, que pode ser de um caráter assim como se fosse um prego no pé, naquela região, principalmente quando a pessoa está caminhando, ou então está correndo, exercendo alguma atividade que coloque pressão nessa área. Essa dor pode, inclusive, se manifestar na região da coluna. Pessoas com dor lombar, que vão ao médico por causa da dor na coluna lombar, lá embaixo, podem, na verdade, ter como causa um problema no pé. As pessoas começam a caminhar de forma anômala, começam a fazer algum vício no seu caminhar do dia a dia, e às vezes nem se dão conta disso. Então, são situações muito frequentes que devem ser bem avaliadas quando a pessoa está à frente do médico. Como é feito o diagnóstico da metatarsalgia? Principalmente por exame físico. O médico tem que examinar o pé, palpar o pé, mover o pé, sentir onde estão as situações que podem ocasionar algum estresse mecânico nessa área, e quais são os pontos doloridos que correspondem justamente ao metatarso, as raízes dos artelhos, que é o termo técnico para os dedos dos pés. Outra maneira de se fazer diagnóstico é através de raiz-x, ver se tem alguma artrose, se tem artrite. Eventualmente, o médico pode pedir uma tomografia ou até uma ressonância magnética do pé, tudo no sentido de fazer um diagnóstico diferencial. O mais importante é descobrir a causa e não apenas tratar as consequências. Então, causas tipo artrite, causas tipo artrose, a própria gota, medir o ácido úrico no sangue pode ser importante, e isso tudo vai fazer com que o médico saiba e orientar o que fazer com a metatarsalgia. Qual o melhor tratamento para a metatarsalgia? Claro, muitas vezes vai depender da causa, mas a metatarsalgia que tem causas mecânicas exige, por exemplo, que se acomode melhor o pé em calçados adequados, que se evite caminhadas, pressões, que se evite o sobrepeso da pessoa. A obesidade é inimiga dessa situação, como se pode imaginar, ocasionando um sobrepeso muito grande na área afetada. A pessoa pode também ter que ir até uma cirurgia, mas isso é muito raro. Na minha experiência, normalmente não há necessidade de chegar a tanto. Evitar de ficar caminhando de pé no chão, sem calçados, é uma medida importante, e assim como fazer palmilhas sob medida. Há muitos recursos interessantes quando se faz a baropodometria, uma técnica em que a pessoa caminha sob uma esteira ligada a um computador, e que avalia as pressões normais e anormais em cima dos pés, e graças a isso pode-se, então, confeccionar uma palmilha mais adequada. Lembrar sempre que palmilhas não são estáticas, ou seja, não se faz a palmilha uma vez, e se usa durante um, dois anos, isso não funciona, palmilhas são dinâmicas, as palmilhas nem sempre ficam bem adaptadas, num primeiro momento, deve-se retornar ao local onde se confeccionou. Não é indispensável se fazer a baropodometria, mas, em geral, palmilhas feitas sob medida e com molde são as mais adequadas. Deve-se procurar um serviço que tenha bastante experiência nesse setor. O uso de analgésicos pode ser feito, em geral não há necessidade, porque a pessoa em repouso, sentada, já a dor deixa de existir muitas vezes. Uma última palavra importante sobre calos, as ditas calosidades, aquele excesso de pele que se acumula em regiões de atrito, de mais tensão mecânica, e que o pessoal gosta muito de retirar e retirar, indo, inclusive, a serviços especializados. É importante sempre descobrir a causa do calo naquela região, e não apenas retirar, aquilo é a consequência. Pode-se retirar no sentido de um conforto, mas é importante ver o médico, eventualmente ver um raio-x, ver qual é a estrutura que não está bem adequada, não está bem posicionada, e que gera essa calosidade. Principalmente pessoas com diabetes necessitam, primeiro, a autorização do seu médico clínico, do seu endocrinologista, inclusive, antes de mexer no pé. Como se sabe, existem muitas complicações em diabéticos que podem surgir a partir de manipulações dos pés. Você gostou do vídeo? Clique na assinatura e no sininho para estar sempre a par dos últimos vídeos que estamos colocando a todo momento na internet. Clique na assinatura e no sininho